Fala pessoal, arroba seu móvel de madeira, mostrando mais um aparador em finalização Esse aqui tem 1.80 de comprimento por 50 de profundidade, beleza? A gente já está finalizando o ano com vários produtos a pronta entrega Quem quiser conhecer o nosso trabalho, segue a gente em todas as redes sociais Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Tá vendo? A gente tem várias medidas de aparador Inclusive aí, muita cadeira Mariana Rica, uma pronta entrega Cama em peroba rosa aí A gente vai ter cama também, tá pessoal? Quem está precisando de cama aí E agora eu vou mostrar para vocês a cristaleira em Kumaru Com acabamento em peroba rosa, tá? Ficou muito top, quem está procurando aí No momento a pronta entrega também, tá? São essas aí, a gente vai ter um total de 4 unidades, beleza? Então se inscreve aí nas nossas redes sociais, tá? Ficou muito bonito, ó Para o final de ano aí Quem estiver procurando um móvel aí de qualidade excepcional Vem aqui para arroba seu móvel de madeira, beleza? Se você estiver procurando algum móvel em específico também Para a gente colocar na produção É só entrar em contato conosco Passar as medidas que a gente passa o orçamento Vale lembrar que a gente produz todo tipo de móvel A gente produz mesa aqui também, ó Consegue ver as mesas que a gente produz De todo tamanho Se você quer mesa 2x1, 3x1, 4x1 Só chamar a gente aí Na moradeira, tá bom? E em breve a gente vai estar montando a nossa loja física aí Vou estar postando o endereço aqui nas redes sociais Obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho E até a próxima Obrigado